Quem bebe de praga sua água, jamais sairá daqui. Então o Senhor vai ficar sossegado, que o Senhor vai crescer, que seja pra lá, pra cá. Em nome de Jesus, porque o Senhor é uma bênção pra nós que estamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Gente, a mulher de Elias foi a resposta de uma oração de um livro à tarde. Eu sei assim que Deus me abençoou em cada um dos irmãos. Mas a gente sente tanta falta de alguém do sangue. Eu fui muito agasalhada pela Damaris, Conrado, Vivi, Wellington, Víbia. E eu fui muito agasalhada. Mas um dia atrás a Nicole me mostrou uma foto, que estava com a minha mãe, na minha mãe, no Dias. E eu chorei, eu me senti Ana naquele dia. Porque eu não tinha nem fala. Aí a Nicole falou assim, mas você tá chorando de novo, mas eu te saudava. Vieram com uma resposta de oração. Do meu coração, pra minha vida, pra vida da Nicole, pra vida da minha família, E aí eu acredito que pra vida de alguns. Então, Elias, você é uma vez. É um cunhado querido, é um irmão querido, foi um aluno querido. Tudo que você fez com a mamãe, com a mamãe, com a mamãe, olha, é assim. E o que você faz por eles, meus filhos, 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 meus filhos. Que você fica sempre nos seus lábios, com palavras proféticas. E que você consiga sempre tirar proveito de tudo aquilo que é difícil. Porque eu olho pra você, eu me sinto fortalecida. O negócio pode estar difícil, mas eu nunca vejo ele triste. Ele sempre tá sorrindo, ele sempre tá, sabe, entregando uma palavra pra gente. Te alegria, você é uma vez. Então, Deus abençoe. Amém. O que eu tinha dizer meus irmãos, pra ele aqui? O que foi pra lá? Ele tava me zoando. Tava me zoando, eu falei, eu vou zoar aqui. Queridos, é o seguinte. Pinsou. Vai, fica pulando, pinsa de novo. Irmãos, então é o seguinte, o que eu tenho a dizer. Assim que a Simone falou, que é a resposta de oração, eu esperei até que a Simone falasse primeiro. Porque, na verdade, é assim. Nós vivemos alguns momentos juntos, eu e Simone. Simone foi e é, até hoje, nossa companheira de oração, de batalha, de reuniões, de célula em casa. Quando a gente teve um período longo lá, né? Viveu momentos difíceis juntos lá também. Momentos chatos, momentos alegres. E depois, continuamos um pouco distantes, daqui a pouco junto, depois distantes de novo. De repente, a gente, com as reuniões lá, e o meu plano era fazer com que esse modelo de trabalho se realizasse aqui em Caraguaçu. E aí, como ela disse que é a resposta de oração, eu creio. E Deus confirma isso. Deus tem um propósito na vida dele e na nossa vida, na vida de todos vocês que aqui estão. Que o plano que a gente tinha de realizar, de fazer esse trabalho, tomar andamento e começar a deslanchar aqui em Caraguaçu. Então, assim, parecia que não tinha como ir. Porque, de repente, eu falei para o Damaris um dia, eu preciso de três ou quatro casais para a gente poder começar isso. E aí, parece que ele nunca chegava a esses casais. De repente, um dia, nós retornamos a célula em casa, de repente, um dia chega lá o Elias. Simone falou, e tal, chegou o Elias. Tá, eu não entendi por que o Elias. Porque, de repente, ele está na igreja lá e tal, de repente, deixa ele vir. Depois, um dia, nós sentamos para conversar, ele falou com o Raul, eu preciso de três, quatro casais aqui para a gente falar. Eu falei, meu Deus. A mesma forma que eu falei para o Damaris, ele falou para mim. Eu falei, eu preciso de três, quatro casais aqui para a gente começar um trabalho e dar continuidade, fazer isso, 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 isso. Eu falei, Deus é perfeito, Deus tem um plano perfeito na nossa vida. E eu tenho fé que Deus vai abençoá-lo, manter-o firme, forte, corajoso, destemido. Corajoso, destemido. Para poder tocar o barco em frente. Tocar o barco em frente. Porque, na verdade, é o seguinte, se não fosse ele, a chegada dele, nós não estaríamos únicos aqui hoje. E eu oro muito por ele, para todos vocês aqui. E que esse projeto não venha cair em decadência, mas que ele só seja sucesso. E essa necessidade que cresça e que nós possamos ser, aí, colírio para os olhos da cidade, abençoar a cidade, abençoar todas as famílias e abraçar as pessoas que precisam ser abraçadas e acolhidas. E ele tem feito isso. Ele tem feito isso. Exatamente. Deus tem orado, nós temos orado, Deus tem atendido as nossas relações. E é isso. Deus abençoe. É um prazer, prazer conhecer o quanto tempo que a gente tem junto. Já é como se fosse um longo período. E eu tenho que dizer que nós vamos poder ser produtivos. E eu posso poder te acompanhar, te ajudar e auxiliar naquilo que for necessário. Bom, gente. Deus abençoe. Deus abençoe. É assim que, o mesmo pensamento de célula, estamos juntos nessa aí e pode contar comigo. Muito obrigada. Mais alguém? Mais uma. Para fazer igual, vocês, eu vim aqui na frente só para atrasar mais ainda. E vai demorar, hein? Vai demorar. Porque se todo mundo for falar, vai demorar mais ainda. Ó, perto. E vai demorar mais ainda. E vai demorar mais ainda. Obrigado.